Se a gente fica longe um do outro, vai me dar tanta saudade Feito quando apaga a luz e o escuro da cidade Faz a gente tropeçar nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense, dá um tempo Se a gente aqui comigo, não caminhe contra o vento Para não correr perigo, se esse amor morrer em mim A metade é sua Eu e você, por aí outra vez Eu e você, nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim A minha vida Não vou deixar você sair de mim